Nova Era Games, jogos para Playstation 3, Playstation 4 e Xbox One em mídia digital Fala aí galerinha, beleza? Estamos aqui na corrida Jet vs Cars aqui no Playstation 4 Eu e BRKS Dato, fala aí Datão Fala galera, fala Bião, beleza? Estou aqui gravando mais uma vez com o Bião E vamos que vamos que o senhor não pode parar Fazia tempo que eu não ganhava do Bião em corrida e eu estou com muita vontade de ganhar dele aqui Então é isso, lembrando que esse vídeo vai para o meu canal e para o canal do Bião Então caso você não é inscrito, se inscreva porque você vai perder muita coisa, gato E agora vamos para o arrebento, peguei o meu... Vixe, meu carro está andando para trás, velho Jet vs Cars, essa é a corrida, o link da corrida vai estar na descrição Nossa senhora, mas que corrida doida, vamos para o arrebento O bom é que o Bião não conhece nem a corrida, ele pega o link e nunca nem viu um vídeo da corrida Claro né, velho, vamos lá, vamos para o arrebento, os carazinho daqui A galera toda em peso no bagulho O Ticaracatica já me rodou ali Você não acha que você vai conseguir pegar isso aí andando ali, né Bião? Tem uma rampa em construção aí que ninguém está vendo, né? Já vi a rampa, já caí certinha Esse Ticaracatica a gente vai dançar Ah, me fode, ele é errado já Quem foi aquele cara que passou certinho ali? Eu passei certo Sou o Dato Monstro Tô vendo Dato Monstro Dato Monstro Eu não passei, para de ser viado Sou o Monstro O Datan Tô vendo Foi preciso perder Vamos lá, só as mina de fé Para aprender a valorizar A grande nada a ver Não dá direito A grande maioria desses moleques nem é nascido, hein Bião? Nem conhece as moças Ah, foi o que o cara fez comigo, fila da puta, cara Peguei, peguei Vai, carro maldito Ah, mano, eu estava em primeiro, velho, continuo Mas era para mim estar muito longe, velho Quem foi esse fela da gaita que fez isso comigo? Mas é beleza, né? Nossa senhora Vai, vai, vai Ixi, tem um cara aqui em cima, velho Vai, 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 vai Vai, rapá Vai, rapá Você colocou quantas voltas, Bilão? Duas voltas, duas voltas Ah, isso, hein? Tô bom lá, acelerando forte essa bagaça aqui Caralho, meu O meu baguinho tá sem som Ac急ando gravar sem som Vai, vai Caralho, vai Tá voa muito, velho Bati a parede Quase eu bati na parede, né? Não, não, não Isso pode não, isso pode não, fila da puta A, menti Ah, não tinha que voltar para cá Tô em terceiro, velho Só que eu não peguei o check point Nunca em primeiro Caralho, tem um bagulho ali que você tem que rampar certinho ali O Vitória já entrou em primeiro, mano J2, não sei lá das quantas ali Vamos para o revento, vamos para o revento Nossa, dei mó vacilo, tio Fiquei querendo colocar volume nesse bagulho aqui Parei ali O bagulho tem que fazer a volta, vai Faz a volta aí, isso, agora sim, neném Agora sim, neném Eita Fuminho bom, Giovanna Caraca Caramba O bagulho aqui tudo torto Ah não, Datão O que você fez, seu gordo inútil Nossa Que burro, cara Que burro, cara Você já está aqui comigo Dei mó vacilo Toda hora vacilo em corrida Pega a primeira posição, vai se ferrar Vamos para o revento, Datão Vamos para o revento, que aqui sou eu no bagulho Aham Vamos para o revento Vou chamar o Michael Coddy pra você, vai É? O Michael é meu bônus, cara Ele tá ligado que ele não ganha uma de mim E aí, Michael O cara tá tirando uma com essa cara, velho Caralho, eu tô em quarto já, mano Puta que parada Ah, normal Você ia ver Isso vai ser diferente Aham Você acha que seria diferente? Aham Ah vai, é mesmo? Tô zoando, cara Lembrando que é apenas uma brincadeira Nós somos irmãos E nós nos gostamos Nós nos espancamos Nós nos espancamos E já é Exato Essa corrida é gigante, tá? Só para te avisar Você colocou duas voltas Mas essa corrida é muito grande, cara Muito grande Não, muito não Não exagera, vai O que? Olha lá Tá que nem uma tartaruga ali, velho Não, pega, por favor Pega, por favor Estamos na primeira ainda, né? Aí sim Aí que é bom Aí que é bom Aí que é bom Aí que, mãe Tem um cara na minha bota, velho Nossa, que merda foi essa Caralho, ela tem que subir o morro aqui Da vossa ovelina Lá, vê o marco Olha que eu consigo roubar ali Desado morro da vossa ovelina Ó, velho Para com esse bagulho de roubar, velho Você é um criador de opiniões, velho Você não pode ficar falando em roubo, velho Isso é feita Galera, vamos roubar no bagulho É o que interessa, moleque Você é um formador de opiniões, velho Tem um monte de crianças aí que falam Nossa, o tio Bion falou que roubar é bom, velho Olha lá, tá vendo, galera? Não roubem Ele roubou e tá em último Então, chupa Bion Não roubei não, conta É o lugar certo ali Porque eu não sabia onde que era a parada Mano, o cara tá muito longe, velho Você é louco Não pega ele mais nunca, aham Dei dois vacilos que eu dei, aham Dois vacilinhos que eu dei, velho Dois Não foram três, foram dois Mas a corrida é legal, meu negócio Corrida É, mais ou menos Não ganha nada, é muito louco Boa corrida, tio Ô, o outro tá na minha Beerle ali, velho O cara tá colado comigo aqui, Totinho Nossa, velho Eu não posso perder não Eu pensei que era pequena É, eu não posso perder não, cara Quando for assim, você olha a quilometragem, tá bom? Vou te ensinar mais um macete Tá bom Falou, patrão Você vem com o pai Vem com o pai Vem com o papai O Bion vai de fã Aham O Bion vai de fã O Bion vai de fã Ah, eu rei de novo, mano Mentira Perdi a segunda posição, velho Ai, que vacilo, cara Que vá, não É, perdi sim Caralho, por que que não pegou você, filho? Ei, Tot Falta na segunda volta agora, Brox Não quis pegar aqui o meu bagulho Tá em segunda? Tá em segunda ainda? Não tô nada, tô em terceiro já Agora Você pulou a rampa Você que pulou a rampa agora? Não Faz tempo Eu tô lá embaixo já Só que eu tô na bota do cara, tá ligado? Olha lá O cara caiu torto Se Deus quiser Ele vai ter capotado Cinco vezes Vai E eu também Só que eu falei merda do cara Tô em quinto Tô chegando, tô chegando Nossa, tô em quinto Tô chegando, tô chegando Os caras já tão voltando Lembrando que o Bion está em quinto Que cinco, hein, né? Lembrando que o link do canal do Bion está Não tá moleque Tá na descrição E também O link da corrida Assim que o Bion me passar Eu vou colocar pra vocês aí também Aí o linkzinho bonitinho Gostosinho Danada de bom Olha lá, o cara que tava em primeiro Saiu, velho Caiu, ó Que bom Que bom Que bom Eu já não tô mais em segundo Eu tô em segundo, não Agora Agora eu tô em segundo Tá bom, tá bom Vai, meu filho Vai, pega Isso, gato Isso, gato Tô em quarto Tô indo bem Tô indo bem Quatro de quarto Tô bem Bem mal Uma beleza A galera já acostumou já Olha lá, cadê o outro? Não ouçam ele, galera Sabe que ele está com inveja da gente Então vamos que vamos É Ele queria estar em último, não certo Ele queria estar em último Mas ele não consegue Nem chegar em último ele consegue Beleza? Uhul Beleza Vamos lá, então Já estou aqui na prainha gente fina Em Tambaba Já tá na prainha já Tá bom, né Lógico Eu tô correndo, né Não tô com o freio de mão puxado, não, filho Hã? O Bion tá correndo com o freio Com a bola de... De... De no pé, mano Não, não pode Porra O primeiro sumiu, cara Não é possível Não Hoje não Hoje sim Olha lá Estamos ali Olha lá Mano, eu acho que bugou, hein, cara Eu vou acabar terminando em primeiro isso aqui Porque o primeiro sumiu Mentira, velho Coisa do gordo Coisa de gordo Vamos, vamos, vamos Vamos pro arrebeto Vamos pro arrebeto, meu irmão Tô chegando, tô chegando Nossa senhora Vai, 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 vai Meu Deus, não, meu cara Vai, cara Merda, meu irmão Vamos, 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 vamos Pula, 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 pula Pula, 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 pula Pula, 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 pula Pula, garota Galera, o que vocês acham aí De eu e o Bion gravar um Gart? Deixa aí nos comentários Vocês aí que mandam essa porra Dá pra mim sempre perde, nunca ganhou O Bion vai perder de novo Vai perder outro desafio Agora vai pagar a prenda dupla Porque ele já deve um desafio das corridas Que ele não pagou Que ele é safadinha Olha lá, terminei Chupa Bion, vai tomar NC Não vou tomar NC, não O Bion vai tomar um NC Pula, 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 pula Cheguei em primeiro Não, segundo Também o cara saiu A gente podia fazer outra, né? A gente vai fazer outra Não, mas não Vamos fazer um vídeo não Vamos terminar, vamos terminar Vou terminar o vídeo aqui que eu não vou fazer mais não Tá grande pra caralho, já tá com 9 minutos Então é isso galera, se você gostou Deixa aquele like favorito Pra ajudar na avaliação e na divulgação Se você gostou mais ainda Favorite esse vídeo Se caso você quiser Compartilhar nas suas redes sociais Vamos agradecer muito mais ainda Lembrando que esse vídeo O meu canal é pro canal do Bion Então é isso Gostaria de agradecer a todos vocês Agora eu vou deixar o Bion me falar um pouquinho Daqui a pouco do Bion Tchau, fala Bion Falou galera, obrigado aí pela força Continue nos apoiando Deixe seu like, seu favorito Seu gostei, seu joinha Enfim, como você preferir Valeu Dato pela participação É nós, tamo junto Fala aí Então é isso galera, The Jam Muito obrigado a todos Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Um forte abraço Um beijo nessas suas bundas gostosas e gordas E... Fui!